Olá, curiosos do canal Game Consciência, sou eu Guilherme Castro aqui de novo com você no Ring Road, a nossa série aqui e vamos lá gente, olha, percebi que tem alguns inscritos no canal, então para quem está chegando, vendo o vídeo agora, deixa seu like, já deixa seus comentários porque é de praxe com alguns jogos que eu coloco o nome de alguns personagens, os inscritos, os inscritos o nome de alguns personagens aqui. E Ring Road, para quem não sabe, eu posso dar uma dica aqui no jogo enquanto eu estou jogando, é um jogo de sobrevivência espacial, para quem está acompanhando a nossa série desde o início, a gente caiu aqui, simplesmente o Science Man, que sou eu, Science, a gente caiu aqui e a gente tem que sobreviver nessa área que foi determinada aqui, que a gente escolheu entre os planetas, entre os planetas, não, as regiões, no planeta para a gente pousar e assim construir a nossa colônia. E resumindo, nosso objetivo aqui então no jogo é simplesmente sair daqui, é simplesmente a gente construir um foguete e sair dessa região, para isso a gente pode explorar outras regiões também, para destruir facções e também, como foi liberado aqui no nosso mundo, olha, vamos ver se eu consigo mostrar se o jogo carregar direitinho, né, carregamos aqui o nosso mundo, ele só foi carregado uma parte, né, porque você pode escolher se quer carregar o mundo inteiro ou apenas um terço dele, que foi o meu caso, porque o meu computador não é lá grandes coisas. Então a gente tem ali o Sol no fundo e a nossa região. Como foi determinado na moda história, alguém pediu para a gente poder ir em uma certa região no planeta, porque é lá que a gente vai conseguir sair. Só que para poder sair de lá, a gente precisa construir essa área de pesquisa aqui, a gente precisa liberar essa árvore tecnológica, fazer a pesquisa relacionada a toda ela, que tem a usinagem, tudo isso, até a gente chegar a mais ou menos aqui, ó, básico de construção de nave, propulsão antimatéria, reator, isso tudo a gente vai construindo para poder sair daqui. Só que para construir isso, a gente precisa sobreviver e para sobreviver, a gente precisa dos recursos básicos, sejam eles comida, vestimentas e principalmente colonos. Quanto mais colonos, mais recursos e quanto mais colonos, mais problemas a gente pode ter, né, porque a gente vai ter convivências e por aí vai. Então esse é o grande desafio do Ringworld, apesar de ser um jogo com gráfico relativamente diferente, né, não é aquela coisa e tal. O gráfico é muito bonito, eu gosto desses jogos, às vezes quando o gráfico é meio fraco, vamos pensar assim, na questão de não ser 3D e essas coisas, eles geralmente têm uma história e uma jogabilidade muito boa envolvente, esse é o caso do Ringworld. Então, dá uma olhada aí na Steam, dá uma olhada no Ringworld, tá, geralmente tem alguns preços com promoções variando a R$36, por aí, é um jogo que vale a pena você brincar, rende boas e boas horas de jogos, ou então acompanha aqui comigo nas nossas gameplays, beleza? Beleza? Lembrando então, já deixa seu like pra você não esquecer e isso aí é fundamental pra ajudar a continuar a nossa gameplay, beleza? Como a gente já tá fazendo aqui, é de praxe, olha só, a gente já tem a nossa plantação e a nossa plantação de algodão. A galera tem que ir lá recolher pra poder colocar nessa nossa área de estoque. Enquanto isso, eu vou colocar aqui nossa estrutura, uma parede pra ficar mais organizado isso aqui, né, com mais cara de quarto. Eu acho que é mais importante, sem dúvida. Enquanto isso, eu estou bebendo um cafezinho e você vê todo mundo trabalhando e enfrentando uma certa chuva contra voadas. O bom é que a gente tem alimentos suficientes e eu acho que alguém está dormindo num lugar onde não deveria. Eu vou resumir. Olha onde que o Science Man está dormindo, cara, ele está dormindo dentro do freezer. Por que você dormiria dentro do freezer? Sendo que está fazendo frio pra caramba lá fora e você me dorme no freezer? Vamos dar uma olhada, o que ele está pensando no social dele aqui? Caráter necessidades. Sentindo ótimo, cheio de diversão, não é mestre de... Ah, não, do cachorro. Então eu tenho que colocar ele como mestre, né? Espera aí. Vamos dar uma olhada no cachorro enquanto isso? Porque isso está afetando o humor dele, apesar que ele chegou junto com o cachorrinho. Se eu achar o cachorrinho aqui é porque eu me perdi. Eu me perdi. Tá, eu posso vir aqui em animais, que é mais fácil, ó. Achei ele. Saúde, social, treino. Mestre é o Blaze. Eu quero é o Science. Porque o Science está sendo prejudicado com isso. Vamos dar uma olhada no social? Que ele vai melhorar. Não é mestre de Panamá. Pronto, foi ativado. Aqui que ele é mestre agora. Coruxa da noite. Sono perturbado, com pouca dor. Ambiente de hondo. Dormiu no frio. Por que será que ele dormiu no frio, né? Então, você já percebeu que ele dormiu no frio porque a gente estava com uma ausência de área médica, né? De uma zona médica. Ô, meu Deus do céu. Caramba. Está chovendo horrores. Uma chuva que está pesada. E eu não gosto de chuva com raios. Porque teve um episódio de Ringworld, para quem não sabe. Que justamente essa área com o muro. Caramba. Uma área com o muro pegou fogo. E o que é isso? Mega preguiça. Opa, 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 opa. O que eu disse? Olha o que eu disse. Ele justamente cai onde tem madeira, né, velho? É intuitivo do jogo para te prejudicar. Realmente ele quer te prejudicar. Então, vamos lá. De duas uma. A gente está com uma carência em energia. Moradia está tudo bem. Eu preciso de uma área médica para a gente criar. Eu também preciso pensar em outras coisas além disso. Vamos criar aqui, então. Essa vai ser a nossa zona de convívio principal. Eu vou fazer aqui, então. Nós vamos terminar essa região daqui. Vamos fazer um corredor. Esse freezer, eu vou aumentar ele para cá. Que fique claro. Eu vou aumentar ele assim. E aqui, eu vou ver se eu consigo fazer uma área médica. A área médica tem que ser uma área de fácil acesso, né? É muito importante que se tenha uma área médica com fácil acesso. Também, eu preciso melhorar esse esquema de energia, como eu disse aqui. A gente está gastando muita energia. Eu vou tentar fazer mais dois desses. Olha, a gente ainda tem 24. Que eu posso apertar o C para cancelar. A gente ainda tem 24 de componentes. Então, vamos aqui no gerador solar. Eu vou criar mais aqui. Espero que isso seja suficiente. Olha, como a gente vai gastar 3, vamos dar 12. A gente vai ficar com 12 ainda. E é bom que a gente gasta um pouquinho. Aqui está cheio? Não, ainda não está cheio. A gente tem que mandar essa galerinha ir lá retirar essas pedrinhas aí. Olha, aqui não está na eficiência máxima? Não. Estamos progredindo. A gente precisa ver aqui que o exterior já está frio, velho. Já está começando a nevar. É isso mesmo? E a gente só está no outono. Oh, oh. Complicou então. Espera aí. Complicamos. Aqui a questão da alimentação está resolvida. Mas então eu preciso, na produção, a gente tem que criar essa bancada de alfaiate, velho. Caramba. Essa é elétrica. Então, bancada aqui, de alfaiate elétrica. A gente vai colocar ela aqui. Acho que a gente pode colocar aqui, não tem problema. Depois eu substituo. Má temperatura. Aqui dentro está quente. Uau. Estamos totalmente ferrados então. Porque, olha só. Preciso colocar um aquecedor aqui. E eu vou colocar um aquecedor aqui. Pode ser. Esperamos que ele não gaste tanta energia. A alfa falhou na construção ali. Então, eu preciso já construir essas roupas de frio, velho. Meu Deus. Está nevando. Está chuva. Estava nevando. Estava chovendo. Sinal então que nós vamos enfrentar poucas e boas aqui. Aqui ainda não está ligado lá. Onde que deveria estar. Vamos esperar essa galera construir e recolher esses recursos aí. Comida a gente tem bastante. Eu acho que eu posso fazer até mais refeições aqui. Vamos designar mais refeições requintadas. Vamos botar em 20 e vamos botar em 60. Porque isso não gasta, cara. Isso não gasta. Isso não gasta. Não estraga tão fácil quanto parece. Temperatura aqui está boa. Olha só. Não vai estragar nesse tipo de temperatura. Eu posso, enquanto isso, vir aqui na zona de estoque. E aumentar essa região de estoque aqui. Apesar de que ela já está sendo suficiente. Plantação de algodão morreu. Meu Deus, ela morreu. Apodreceu por não colher. Caramba. Aqui dentro está com uma temperatura até boa. Está só que a gente está com problema de energia, né? A gente está vendo aqui que não está sendo suficiente. Apesar de que as baterias estão... Pera aí. Ah, agora eu entendi o problema. Pera aí. Eletricidade. Condutor elétrico. Aqui está o problema, né, velho? Faz todo sentido. A gente não está com as baterias ligadas. De batatas. Bem que eu estou achando muito estranho isso. Não tem problema. Nossa, a gente gastou muito painel solar. Muito painel, não. Muitos componentes. Isso. Ah, o Science Man, que é o cara que trabalha na madrugada. Eu preciso também colher essas coisas. Olha só. Está crescendo. Está crescendo. Galera, eu queria tirar isso daqui, né? Está congelado. Caramba, aqui fora está frio. Fora da faixa de temperatura ideal. Aqui dentro está frio. Aqui está bom. Aqui está bom. A temperatura está tranquila. Mas será que é essa saída de ventilação? Eu deveria... É isso que eu não entendi no jogo. Era para ele... Criar uma temperatura interessante aqui. Não, na verdade é o seguinte. O que ele deveria era bloquear. Eu podia bloquear a passagem de ar nessa saída de ventilação. Então, vamos desconstruir ele no X, X e ele vai desconstruir lá. E depois eu vou construir nossa parede de madeira aqui em cima, que não vai dar. Beleza. Vamos já preparar aqui a estrutura? Porque senão a gente vai ter uma circulação maior de ar aqui. É isso que eu não entendi. Se eu deixo fechado, esquenta demais. Se eu deixo aberto, esquenta de menos. Vamos lá. Está desconstruindo as coisas. Vai desconstruir ali e desconstruiu. Ele vai fechar. E agora a gente vai tirar a circulação aqui dentro, que é a nossa intenção. Olha. Pelo visto, a gente está carregando bem a energia. Eu vou fazer mais uma bateria em questão de eletricidade. Aqui dentro. Já melhorou a temperatura? 5, 6, 7. Boa. Já está em uma temperatura quase ideal. Olha só. Taxa de crescimento 100%. 115, 16, 15 graus. Está bacana, hein? 18, 20. A gente vai dando uma olhada em como é que está aqui. Aqui dentro está uma temperatura agradável. 21 graus. Para mim é tranquilo. 21 graus está muito bom. E olha só. A bateria aqui. A segunda está começando a encher também. Então, agora a gente já sabe que isso aí está sendo suficiente em questão de temperatura. Panos, a gente tem bastante. Então, a gente já pode, então, fazer... Porque como o inverno se aproxima, a gente pode fazer, então, nossas vestimentas de inverno. Entre elas, toucas. Então, precisamos de quatro toucas. Precisamos também de quatro casacos. Vão ser casacos simples. E calças. Precisamos de calças. Quatro calças para se vestir. Poderia fazer mais uma? Poderia. Então, vamos ver quem que é dessa galera toda que é o melhor para ser o alfaiate. Temos aqui o Science. Pode ser uma boa, mas ele já está como prioridade a agricultura. Vou botar a agricultura em dois. E vou botar o alfaiate em um. Então, ele vai dar preferência aqui, seguindo a ordem. Para cozinhar, na sequência dois, para cozinhar, a agricultura e alfaiate ele vai ter prioridade. Enquanto isso. Então, é bom que ele desenvolve esse esquema de alfaiataria. Certo? Certo. Opa! Cápsulas de carga caíram aqui na região. Temos carne. Que beleza. Eu posso definir alguém aqui para buscar essa carne de gato. E caiu até perto, né? O que é muito bom. Então, mais carne para a gente. Espero que a carne não seja envenenada, né? O Science Man já construiu alguma coisa. Uma toquinha lá. Ela foi o Blaze pegar. Beleza. A galera agora já vai conviver. Melhor, né? Tendo vestimento, eu ficaria até feliz. A Elfa já tem touca. Alguém vai lá pegar mais uma toquinha também. Não vai? Sim. Trabalho completo. Fazer touca. Sim. Fiz quatro toucas? Tá. Mas então alguém não foi pegar isso? Tarefas. Ah, tá. Falta o Irineu pegar lá. O Irineu tem que pegar a toquinha dele. Ah, já está indo fazer um casaco. Mas então o casaco é feito com pele? É isso? Ele quer dizer que eu não sei detalhes. Detalhe? Então a gente vai ter um casaco um pouco melhor, né? Tudo bem. A gente também tem que fazer pedra. Mas a prioridade... Vamos por prioridades. Esta é a questão. Vamos colocar prioridades. Prioridades agora é alimento. A gente já tem suficiente. Agora a outra prioridade fica sendo... Né? Depois dessa prioridade aí fica sendo... Calma, deixa eu me raciocinar. Sim. Depois dessa prioridade de alimentação, vestimenta, a gente vai então organizar a nossa colônia para as pesquisas. Sim? Que aí agora a gente já pode montar a nossa bancada de pesquisa e continuar. Olha só. A energia está acabando até bem de noite, hein? De noite está durando bem. Mas a gente tem que tomar cuidado porque tudo está girando em torno de coisas elétricas, né? Desde o fogão elétrico, temos aqui a nossa bancada de alfaiate elétrica. Temos o aquecedor também que consome bastante energia. Então vamos ver se esses... Caramba, tem muitos painéis. 10, 11 painéis mais 2 geradores eólicos. Caramba, 2 turbinas eólicas. Então pode perceber que o esquema está meio pesado. Ó, doméstico com peru. Temos um peru então? Pera aí. A gente tem que definir uma área para o peru. Eu tenho que abrir essa área, né? Eu tenho que tentar fazer uma área 2 aqui. Apesar de que a gente tem pouca madeira, ali é uma área de... Sim. Talvez eu possa tentar fazer essa área de domesticação de perus. Pode ser uma boa, né? Então eu vou pegar aqui a estrutura. Vamos tentar planejar essa domesticação de perus aqui. Olha, aqui a gente vai explorar como a gente já sabe, né? Então eu vou colocar ordens daqui a pouco para minerar essa região. Estrutura, parede. Vamos fazer uma parede aqui. Que eu tenho certeza que isso não vai afetar. Eu vou fazer essa parede aqui. Beleza, eu vou tentar fechar isso aqui. E eu vou cancelar essa construção. E aqui vai ficar a nossa região de perus. Aqui eu posso fazer alguma outra coisa também. Eu vou construir uma parede aqui. E vou mandar desconstruir essas duas. Porque a gente pode fazer uma área de armazenamento bem diferente. Aqui ele está cobrindo. Não sei porquê. Não era para cobrir. Mas tudo bem. A galera, achei que tinha construído aqui. Eu venho aqui em restrições, assistências, trabalho e animais. A gente tem um peru. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu venho na zona. Eu vou clicar aqui na nossa zona de estoque? Não. Tem alguma zona que eu posso... Remover zona. Expandir área permitida. Ah, sim. Área de animal. A área de animal vai ser aqui então. Vamos construir essa área de animal aqui. Área de animal. Eu não sei se os nossos cachorros... Ah, a gente vai definir o cachorrinho então. Como sendo lá. Expandir área. Ah, remover área permitida. Área de animal eu não quero aqui. Beleza. O animalzinho deve chegar. E eu venho aqui nas restrições. Não. Animais. O peru. O peru está aqui. Ele vai ficar na área de animal. Eles estão construindo um telhado aqui. Eu não entendi essa. Eu não queria que construísse telhado ali. Aqui a gente vai colocar então... Blueprints. Produção. Eu quero definir. Uma zona de estoque aqui. Vou botar essas quatro aqui. Blueprints. Eu vou botar. Produção. Aqui. Local de artesanato. Não. Vamos deixar rodando que não tem problema. Mas o que eu quero é local de animal dormir. Beleza. Aqui eu vou colocar como sendo... Uma zona de estoque que vai proibir tudo. Mas aqui pode ter comida... Não. Comida crua. Somente vegetariano. E ração. Para animais. Rações para animais. E isso aqui fica tudo tranquilo. Aqui eu vou colocar como prioridade crítico. Porque aqui não pode faltar comida nunca. Temos aqui então... Nossa cápsula de carga que caiu também com... Couro de lebre. Bom. Muito bom. Vou tentar domesticar mais um peru. Avestrouz. Um peru já está aqui. Onde está esse maldito peru? Por que você não quer ir para lá, peru? Ele está aqui. Progresso parado até que fertilizado. Ah, a gente precisa então fertilizar esse ovo aí. Beleza. Aqui a gente já vai ter uma região bacana. Muito boa. Eu não deveria ter construído isso aqui então. Que atrapalha meus futuros progressos para essa região aqui. E eu acho que eu vou fazer os locais para os animais dormirem. Mais ou menos aqui assim, né? Botar perto da comida. Galera já está construindo ali. Já está bacana. Olha só. Parece que o pessoal já está com os casacos. Muito bom. O outono está chegando. E as coisas já estão fluindo muito bem. O peru ainda não veio para cá. Porque eu ainda não abri essa região, né? Preciso concluir essa região aqui. Tenho que minerá-la. Talvez eu tenha que abrir essa outra estrutura aqui. Que eu vou fazer isso já. Posso definir isso aqui. Como sendo uma parede. E logo após isso eu vou construir aqui e mandar minerar. Ouviu barulhos de animais. Ah, temos mais madeira aqui. O que é isso? Um lince. Beleza. A galera está minerando aqui bastante metal. Só que a gente tem poucos componentes. Olha. Um casaco de pano normal. Sai e se dorme de dia, né? Que é muito bom. Ele vai fechar isso aqui mesmo? Aí, lá veio o peru. O peru está limpando a grama. Opa, opa. Que bela hora de começar a pegar fogo aqui. Meu Deus. Muito fogo. Muito fogo, velho. Sabia. O ruim da madeira é isso, velho. É muito ruim madeira. Ainda bem que quatro dão conta de apagar o incêndio. Não da melhor maneira possível. Mas conseguem. Vamos, gente. Apaga. Apaga. Apaga o fogo. Tivemos uma explosão por causa da bateria. Uma falha no curto circuito causou um curto circuito. Beleza. Não é muito interessante isso. Não descarregou todas as baterias. Essa aqui não chegou ao ponto de descarregar. Ela está descarregando agora. E justamente no momento... Vamos dar uma olhada, então. Olha. Chegou uns caminhões aí. Aqui, ó. Vou criar energia para cá. E energia para cá também. A galera deve vir reparar alguns painéis solares aqui. E eu vou, então, fechar isso aqui. Eu não entendi essa da explosão. Não fez muito sentido essa explosão agora, né? Tendo que está tudo nos conformes. Mas a galera ainda está bem. Parece que a galera está aceitando bem o ocorrido. Ó, o Peru já está aqui. Está aqui vagando. Ele comeu uma grama ali que eu não entendi. Vamos dar uma olhada no social. A gente pode soltar. Tá, tudo bem. Pode soltar ele. Alimentação. Ele está bom. Os casacos aqui já estão sendo construídos. Perigo ancestral. Quando o Blaze se aproximou da muralha antiga, sentiu uma má sensação. Ele não tem certeza porquê, mas ele sente que essa estrutura empoeirada pode conter um grande perigo. Ah, saquei. Isso aqui, então, é plaste aço compactado. Aqui talvez tenha uma tumba, né? É, isso aí é muito clássico no Rim Road. Tá, alguns animais estão dormindo aqui. Opa, opa, opa. A gente tinha mais um Peru juvenil. Feminino. E esse aqui é um Peru? Um Peru o quê? Feminino. Qual que é a graça de Peru feminino? A gente quer os dois, né? A gente quer usar os perus aqui para justamente acasalar. A cacaclar. Vamos botar ele na área realmente que ele deve ficar. Ele tomou a cama do nosso Panamá. Beleza. Olha, eu curti demais o Science trabalhar de noite. Isso é muito bom, velho. Muito bom mesmo. Aqui é uma... É uma porta? Ah, ele está desconstruindo ali. Eu posso mandar, então, ele desconstruir essa região aqui. E também minerar essa região aqui. Certo? Certo. Muito bom, Buenos. Como se diz o Palocha. Ele ainda não desconstruiu ali. Ele está desconstruindo essa região. Talvez seja muito bom eu fazer uma região de estoque por aqui. Eu tenho que dar uma remodelada, né? Futuramente na região aqui. Porque não está muito otimizado essa construção, não. Aqui talvez possa ser. Futuramente. Agora começou a neve dura. Agora sim, vamos sentir o inverno chegando. Agora o inverno vai pegar. Agora sabemos que vamos ter que aguentar muita coisa, hein? Aqui está carregando bem de leve. Bem de leve mesmo. Puxa vida. Explosão solar. Puxa, ela deve passar por volta de um dia. Cara, inverno chegando. Temos comida sobrando. Mas não é bom quando se tem uma explosão solar com o inverno chegando, né? Mas agora que está nevando. Olha só, isso não é muito bom. Também que isso não reflete nos painéis solares, né? Porque às vezes eu pensaria que os painéis solares poderiam cobrir de neve. Aqui a gente tem maquinário compactado. Muito bom saber disso aqui. Mas então, gente. Esse é mais um episódio que você viu aqui de Rim Road. Fizemos bastante progressos, né? Ou seja, já estamos preparados. Quase preparados para o inverno. Eu não sei porque o Science Man não foi pegar a sua jaqueta. Comeu. Ambiente de hondo. Quarto horrível. A gente precisa, então, melhorar esses quartos aqui futuramente. E começar a pesquisa que eu posso fazer mais ou menos ela nessa área. Temos uma família de perus aqui. Aqui está aberto. Não deveria, né? Eu vou construir uma cópia aqui. Isso aqui eu vou desconstruir. Futuramente eu vou fechar. Mas é isso então, gente. Vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se já não é inscrito. E dê seu like. Que é muito importante o seu like. Para que eu possa continuar a série aqui também no canal. E se quer seu nome quando aparecer um personagem. Deixa nos comentários. Porque isso é muito importante. Para a gente aumentar essa interatividade aqui no canal. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Já não é inscrito. Seu like e o feedback é muito importante. Um abraço. Até o próximo episódio. E tchau, tchau. E tchau, tchau.